Dá só uma olhada nessa forma de tratamento, mas rapaz, mete a mangueira no nariz do cavalo e chupa aquele caldão civinho na boca, deve ser amargo demais da conta, hein? Você tá doido, rapaz? Turma, brincadeira à parte, ali quem é veterinário e quem trabalha na fazenda já viu fazendo isso aí, é comum, é fazendo tratamento ali pra acabar de uma vez por todas com a cólica com o cavalo, pois quem sabe, cavalo não é de aguentar muita dor, então a cólica dá muita dor no cavalo ali, se não solucionar você perde o seu cavalo fácil, cólica é inimigo do cavalo. Ah, mas como que eu faço ali pra identificar se meu cavalo tá com cólica? Você sabe ali que a tropa em si é um animal que é muito ativo, beleza turma? E um cavalo com cólica ali, ele é um animal que fica triste ali, com a cabeça baixa, não suplementa corretamente, você mexe com ele ali, ele não desenvolve bem, pode chamar um profissional pra solucionar seu problema, porque o seu animal tá com cólica, beleza? E aí é o seguinte, precisa de um profissional ali, porque no caso ele precisa fazer esse tratamento na qual tem o nome de sondagem nasogástrica, beleza turma? Onde tem todo um procedimento técnico ali que o veterinário precisa fazer, na onde eles têm que saber ali que ele tem que lubrificar essa mangueira, ele tem que saber passar essa mangueira ali no lugar corretamente, tá? Porque não é só enfiar o nariz, ele tem que saber se ele tá passando ali no esôfago ou se não tá indo pra traqueia, então tem todo um procedimento, tá? E no caso ali que é no esôfago, ele precisa ir empurrando e assoprando pra tá liberando espaço pra passar a mangueira até chegar no lugar correto. Depois é puxar pra fora aí, né? No caso ali, como o animal não consegue vomitar, pelo caso ali dele ter uma estrutura em si animal que não é preparado pra vomitar, tem que realizar o procedimento manual. Então nada mais do que ele tá fazendo ali é fazer com que o animal vomite ali pra ele liberar tudo, aquela coisa ruim que tá aí no estômago dele ali, que tá fazendo com que tá gerando a cólica, beleza turma? E aí tem que ser feito manualmente esse procedimento, já que o animal não consegue vomitar. E aí aonde entra com o veterinário ali, que ele puxa pra fora ali, faz com que o animal vomite, porém ele tem que fazer uma lavagem no estômago do animal também pra tirar 100% ali do que tá fazendo mal pra ele, tá? Então foi lá, mete mangueira de água, tem que saber uma quantidade correta ali, eu não vou nem falar pra vocês, quem é profissional tem o dever de saber e no caso você vai chamar esse profissional pra tá realizando o procedimento, beleza? Até nós aqui quando aconteceu, a gente chamou o veterinário e lá ele fez algumas explicações pra nós e a gente viu fazendo, porém sempre quando precisar a gente chama o veterinário pra realizar esse procedimento pra gente não acabar machucando o animal e piorando essa situação. Aí beleza, o que que faz o animal tá gerando cólica nele ali? É apenas suplementação? Não, turma, não é apenas suplementação incorreta. Leva, tem vários e milhares de fatores ali que eu vou te falar pra você, até questão do animal ter estresse acaba fazendo com que ele tenha a cólica, tá? Então você tem que ser ativo com o seu animal, sempre tá ali do lado do seu animal pra você saber se ele não tá com tal da cólica. Então se você vê alguma coisa de errado com o seu cavalo, chama o veterinário pra ele tá solucionando o seu problema, beleza, turma? Deixa o joinha aí pra ajudar a gente e até o próximo vídeo, beleza? Falou, turma! Falou, turma! Falou, turma! Falou, turma! O que é isso?